Franca Basquete terá representantes no período de treino da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Os atletas Jorginho, Lucas Dias, Márcio e Reynan, junto ao técnico Elinho Garcia, se juntam aos demais convocados para a preparação para o Mundial. Os treinos começam no dia 27 de julho, no Ginásio do Ciro, em São Paulo. Já a competição se inicia no próximo mês, dia 26. A seleção está no Grupo G, junto de Irã, Espanha e Costa do Marfim.